Olá preciosas e preciosos, vem conhecer aqui a Linda Zip Atacados, o seu melhor atacado aqui do Brás, vamos entrando, estamos na sala 308, aqui no Shopping 500, na rua Oriente número 5, vem conhecer a loja, nós temos o nosso showroom aqui, eu e a Ká já está vestido, a Ká tá no arraso, e esse vestidinho luxo, só 3 por 100, gente, a Carla colocou assim o kit sacoleira, bem bacana, pra você que quer empreender, ter o menor preço, porque quando coloca no kit, sai mais em conta, né? Então ó, vai ter kit de vestido, esses vestidos vai dar até os 60, né amiga? Isso, deixa até o ponto aqui em 60. A gente vai ter até o G2 dele, então com variante de cores, olha só, estampado, liso, vestido ciganinha, 3 por 100, só aqui na Linda Zip Atacados, tá? E olha a variedade de estampas, estampas maravilhosas, sempre com novidade pra vocês, tá? Esse é o carro-chefe aqui, sempre você vai encontrar, né? Sim, sempre. E temos os nossos cropped, gente, cropped só 6,66 no kit, a gente separou um kit maravilhoso pra vocês também, vai ter comanguinha, vai ter de alcinha, combinação perfeita. O cropped já era 15 reais, no kit que ela separou, kit sacoleira, vai ficar por 6 reais e 66 centavos, não é top? Kit com 15 peças, 100 reais. Isso, Jana, são 15 cropped misturados desses modelos. Lindo, lindo pra você. E agora também a nossa sainha, sainha envelope de viscose, qualidade, coestampa, lisa, variedade pra vocês. Também vai estar de quanto? Sim, Jana, são 5 saias por 100 reais também no pacote. Uau! Saia 20 reais no pacote kit sacoleira. E todos esses já fazendo assim, ó, modelo bem transado pra vocês, é a coleção de verão. Então, meninas, você do norte, nordeste, a gente via pra todo o Brasil. Entrega no ônibus, faz correio, transportadora, tudo pra você ter o melhor direto do fabricante, porque a Linda Vips é atacado fabricante, tá? Aqui você vai comprar esse preço porque ela fabrica e tá o fim. Tem o menor preço pra vocês. E também, a gente tá com a conexão de biquíni, gente. Biquíni até o 62. Biquíni que era 25? Isso. E agora, gente, nesse kit que ela separou pra vocês, vai estar por 16 reais. É loucura! Até durar o estoque, tá? E a gente tem que o estoque aqui tá bem bacana, né? Sim, Jana, tem outras cores também desse biquíni, tá? E esse modelinho vai até o 62. Então, a gente tem o tamanho até o 62. Biquíni maravilhoso, fabricação própria também. Era 25, agora por 16 reais nesse pacote exclusivo da sacoleira, tá? Então, você quer vir comprar? Vem, chama nesse WhatsApp que eu vou deixar na descrição. Segue o Instagram, que é lindasvip, tem Instagram profissional. Dá pra você usar até as fotos, né, amiga? Ah, podem. Podem usar à vontade as nossas fotos. Olha aí, já dá pra você revender, fazer todo aquele babado e a gente tá aguardando vocês. Aqui na sala, se você quiser vir, o showroom, tá? A fábrica é em outro local. Aqui é só um showroom pra ela apresentar as peças pra vocês, tá bom, meus amor? Isso. Na sala 308, no shopping aqui, shopping Oriente, número 500. Olha só a variedade de produto pra você. Você quer comprar direto do fabricante? Lindasvip. Qual horário você tá atendendo aqui na sala? Nós atendemos das nove até as duas da tarde, de segunda a sábado. Online, a todo momento, chama no zap, no sábado, no domingo, a gente tá lá, né? Sim, respondo todos os dias. Então, vem conhecer a loja Lindasvip. Aqui, o fabricante top pra vocês. A gente tá aguardando só no dinheiro, amigo, ou transferência bancária. Sim, piques e transferência bancária, nós já enviamos. Olha aí, ó. Saia, o pacotão, só cem reais. E temos também os nossos vestidos, três por cem. E esse pacotão também, de biquíni, só cem reais. Então, vai, vai quantos biquíni pra você? São seis biquínis por cem reais. Olha aí, ó. Seis biquínis por cem reais. Saia, dezesseis. Era vinte e cinco, gente. Ela queimou tudo, liquidou tudo, passou a régua pra você comprar. Sim. E os nossos cropped, que era quinze, tá seis e sessenta e seis. Não perca. Vem conhecer a Lindasvip. Estamos aguardando vocês. É sucesso!